Oh meu Deus, eu preciso gravar isso Eu não consigo ver nada, esse é o problema Eu sou tão assustado Onde você tá? Aqui Mostra aí o seu outfit Quanto vale esse outfit? Beleza? Esse é o outfit do New York de hoje Que a gente vai em vários drive-thrus Chega lá com o carro andando sozinho E vê a reação da galera O cara tá andando, procurando alguém no carro Mas pode like, se inscreve no canal Mas antes da gente começar aqui o vídeo Vamos mostrar pra vocês o que o New York tava fazendo Antes da gente vir pra cá Passando aqui pra mostrar que uma pessoinha Voltou com os investimentos e não só voltou Como tá aqui na Neagle House Fazendo seus investimentozinhos no site da Binomo O que você me explica aí, né? Você voltou ou não? Bom, voltei né, pra quem não sabe Estamos aqui no site da Binomo Que é basicamente um site de investimento inteligente Através de gráfico pessoal Que você tem que ver se o gráfico vai subir Ou se ele vai descer É bem simples na real E cada gráfico te dá uma receita Hoje no caso da Criptomoeda Uma receita de 83% O que tá maravilha Acertando, né? Então você acerta ali Você ganha 83% do valor E eu sempre faço um valor de 500 reais Ou seja, acerto 915 A cada operação que é maravilhoso E além disso pessoal, a Binomo também tem vários benefícios aí pra vocês Como por exemplo A Conta Demo Que é uma conta onde você pode estar treinando seus investimentos E tal Antes de começar a negociar com o seu dinheiro Com o nosso link aí na descrição Você vai ganhar mil dólares na Conta Demo Pra poder estar treinando os seus investimentos pessoal O que é maravilhoso Muito bom, você vem aqui Treinar com a Demo Vai sentindo confiança Quando você tá confiante Confiante Você vai pro seu dinheiro Que é o que você vai fazer agora aqui Que já tá um dinheiro embora Não, mas só Pra fazer uma coisa quente também Eles tem um suporte de 24 horas no chat Pra você poder trocar ideia Perguntar, tirar dúvida E também tem uns torneios rapaziada Que é um negócio novo Vários formas de torneio aqui pra você poder participar E tem uns prêmios aí que meu amigo Meu amigo É uma bolada Chama atenção, é uma bolada E bom rapaziada Vamos aqui então pra primeira operação Com 500 reais E pelo que eu tô analisando o gráfico Eu acredito que ele vai descer O fio na queda O fio na queda Exatamente 500 reais na queda Nossa, sentou em cheio aqui a queda Primeira operação feita com sucesso E já vou lá uma sequência que entrar na subida Que eu acredito que o gráfico já vai se voltar E se estabilizar um pouquinho né Então é isso, já subiu Mais 500 reais na subida E agora pessoal Na mesma operação eu vou colocar o gráfico Vai subir de novo Porque eu tô com muita confiança com o gráfico Vai voltar pro que ele estava Então beleza Mil reais nem em jogo Pode confiar Vai Acabou aqui o tempo A primeira já foi A primeira entrada foi Pagou aqui E agora vamos ver a segunda E lá um segundo E um segundo aqui A entrada do Meagro também pagou aqui em 950 Três operações em sequência Feitas com sucesso meu amigo É isso Que beleza E lembrando pessoal Que pra você investir aqui no Abdomo Você tem que ser maior de 18 anos E não esquece o link que tá na descrição Pra você ganhar mil dólares na conta demo pessoal E agora sim Eu continuo com o vlog né Na verdade continua investindo que tá indo bem Mas daqui a pouco Então Daqui a pouco a gente vai Pegou a hora da verdade né A galera já sabe se deu certo ou não Pela ainda Eu espero que tenha dado bem certo Mas a gente ainda não sabe Então a gente vai testar agora Mano assim Ficou bem feita a parada Só que meu medo é que tá de manhã A gente não vai fazer de noite Se fosse de noite eu teria certeza que ia funcionar O Ricardo mandou bem no trabalho aqui de execução Só a parte de cima que eu acho que tá bem merda É meio complexo aqui da gente comparar Mas vamos primeiro botar a roupinha no outro banco Depois a gente monta Porque meu fake tem que tá eu ali pra poder né Tipo eu tenho que tá sentado entre o banco e a parada fake pra poder sumir né Eu tô gostando que você tá testando o negócio sentado em cima Não vai mudar nada Ó seguinte Você vai ter que empurrar o banco bem pra trás Esse processo é meio legal Agora você tem que encostar Boa Pariu até pra gente Boa Agora calma aí que eu vou te dar a sua capa Se liga A cara do drive thru tá aqui Incrível Olha sendo bem honesto tá melhor do que eu esperava Mano É isso aqui vai ter que dar uma decidinha Mas tá melhor do que eu esperava Tá tudo bem aí né Tá melhor do que eu tô lá dando É Aqui ó É que isso aqui o carro esconde Então Mano eu sinto bem honesto tá muito melhor do que eu esperava que isso ia virar É não eu vou fazer um cortezinho aqui na caixa Como se fosse um pano transparente você vai conseguir enxergar E aí tá dando Nossa tá lindo irmão Você vai só no acelerador É por meu Tô é incrível Eu só preciso Calma aí eu consigo te inclinar um pouquinho pra frente Ajuda Tá bom tá no ponto cego Vioxx tá incrível irmão Uhuu Não sério tá incrível Uhuu Bom Neox preparado Muito engraçado Não tô ridículo Câmera setada aqui Câmera setada aqui Câmera setada aqui E eu vou lá pra fora pra gravar você de frente pra torcer pra que você não bata né É e o lado bom é que o bom e ruim é que esse primeiro drive-thru que a gente vai Basicamente eu pego a comida e pago no mesmo lugar Então eu não sei se isso é bom ou ruim É bom porque no cenário que você vai primeiro pagar e depois vai pegar A pessoa pode comunicar lá dentro que tem um cara com uma caixa E é suspeito Entendeu? É talvez seja uma função Você vai chegar assim e pagar e depois ir pro próximo Mas é isso Vamos que o primeiro parece que vai dar tudo certo Boa sorte Muito obrigado Eu só vou saber se deu certo depois que você sai do drive-thru Meu objetivo é só não bater o carro Olá, eu quero um caramelo frappuccino Medium Hum, sem creme de arroz Extra caramelo Não É isso Obrigado Vai agora Tá gravando aqui? Eu tenho que deixar o carro reto pra depois eu não ir arrumar Assim, sem panicar Sem ficar nervoso Tem que ficar nervoso Tem que ficar nervoso Bora né Eu sou confio, deixa retinho Vai irmão É isso É isso Oh meu Deus Eu preciso gravar isso Por favor, não desculpe Não desculpe Oh meu Deus, isso é muito legal Espera! Espera! Volta! 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 Eu não posso ver nada Esse é o problema Ele ficou tão assustado Eu não estava assustado Eu não estava assustado Você ficou assustado? Ele ficou assustado É estranho, certo? É estranho Obrigado, galera Obrigado Você pode ver? Não muito Não muito Eu não posso viajar Sim, não viajar Obrigado Tenha um bom dia, galera Você também Obrigado por fazer nosso dia Tchau, tchau Boa, galera O primeiro já deu certo Gostei, não esperava Ainda mais de dia Mas é isso Agora vamos pros próximos Deixa eu ver ali com ela como foi a experiência Mas tudo bem, mano Tô bem feliz Mas não esperava isso não Foi muito pica, mano O cara foi um choque Foi muito pica Muito pica Muito pica Muito pica Pelo visto deu muito certo, hein Brotou muita gente pra ver Tirou foto, gravou Sério? O cara ficou tipo muito perdido, velho What the fuck? Tipo... Foi muito bom, velho Foi bom, mano Primeiro deu certo Vamos pro próximo agora Bom, tudo setado novamente Ficamos preparados Agora vamos pro Mac Ficar mais gravandinho E boa sorte, né? Como é que você vai dar ré agora? Não sei Eu me viro Feste, feche, feche, feche Tá vendo, né? Caraca, ele tá muito rente a parede, mano Ferrou, ferrou Será que vai dar? Será que vai dar? Deu, mano O cara tá mandando bem Pra quem ele tá dirigindo sem enxergar nada Você pode trocar? Como você sabe disso? Eu vi um vídeo assim Obrigada, tenha um bom dia Obrigada, tenha um bom dia Obrigada, tenha um bom dia Mano, não Leu certo? Até ela falou Eu já vi essa trollagem Tchau, vocês não estão na batata Foi, foi triste Foi simplesmente isso É sempre a galera do Mac, né, mano É muito animada, né É, a galera do Mac, eu odeio trabalhar E essa mulher aqui Ela não saiu porque ela me viu gravando Eles têm um medo de câmera Tem, né? É opressão, velho Mas, às vezes, eu não sei se eu fico muito bem, mano Vai parecer fora bom? Vai parecer bem bom, mano Então, beleza Vamos pro próximo Bom, galera, lá está o New York Vamos ver se vai conseguir fazer essa reta toda Eu tô tentando sair do ângulo lá do cara do drive-thru Fora, New York, eu confio, irmão Mas tá tortaça a roda Fora, New York Eu confio Ele parou longe pra caralho O que? Passarinho cantando O carro parado ali Sem ninguém dentro Tem um cara saindo aqui O cara tá puto lá O cara tá olhando Procurando alguém no carro Mano Que genial isso Vou até sair daqui Porque ele vai me ver com a câmera Acabou todo desfarce Vou deixar lá com o New York Ei Ei Olá 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 Bem, vocês por trás da trinta Oi Olá Quanto tenho para você? Minha fritar Minha fritar Minha fritar João Aqui Minha fritar Minha fritar Minha fritar Que aconteceu, demorou infinito Não dava nada, aí depois quando eu revelei Tinha umas 4 pessoas na janela Tipo assim, é o que? Que merda que não gravou aqui, mano Não sei, mano É isso, guys Valeu, né Alex, boa sorte Mais um, let's go Mas eles não podem pagar Vocês não me veem? Eu vou embora que tá demorando muito Eu acho que daqui a pouco vai vir alguém procurar onde tá o cara que tava dirigindo E aí vão achar que fui eu Então eu vou passar aqui e esperar Alex voltar Alô? Nem sei o que aconteceu aqui agora, since he said Alô! O que é isso? Onde você está? Você gosta? É uma costa? Sim, é uma falsa em sede Para casa? Isso é Frank, sim Você gostou? Obrigada Por que? Desculpa? Oh, sim, tudo bem, obrigado Eu vou fazer onde eu quiser Eu não sei, eu não tenho ideia de como faz essa reação família E lá vem Neox novamente Eles não falaram nada? O cara perguntando onde é que eu tava, mas tipo Acho que eles ficaram meio, pá, ficaram mais pra dentro, não consegui escutar Tava bom na câmera? É, eu fiquei gravando aqui infinito Eu fui ali do lado, entendeu? Não, mas eu tava bem, tipo Tava, tava, tava Um momento incrível Juro, essa reação finita que eu não consegui entender o que aconteceu É, eu também tava tentando entender direito, mas foi infinito Mas foram boas reações aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi muito melhor do que a gente esperava Então deixa o like pra gente trazer mais esse estilo de vídeo aqui no canal Se tiver muito like, vocês curtiram, a gente pode fazer esse vídeo de noite, mano Imagina, de noite Aí é perfeito, incrível Então se inscreve também pra não perder nenhum vídeo aqui no canal E a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo e falou O que que houve amor? Eu entro no carro e eu conto Mas eles perguntaram 30 vezes pra mim se esse não era meu carro Só que não sei lá Eu falei 30 vezes que não Então não vai pra lá não Não Vai pro posto Vai pro posto aqui do lado É, eu vou Tô aí Não, você já entra e já vou sair Vem cá Já vai ali pra saída Não, vai lá pra saída Sim, só que eu tô Não consigo Já entra no carro e a gente vai Mas fica indicado pra saída Eu jogo GTA, tá tranquilo Você vem correndo e a gente vai embora Entra no carro Fuga de beco Confia Tá bom, tá bom, tá bom Beijo, tchau Tchau Relaxa, relaxa Tão lá dentro do Starbucks Entra, Gi Let's go Ai, o cara Bora, bora, Gi O que que tá acontecendo, meu Deus? Ele falou que ele ia chamar a polícia Chama, que faz a foda Não, peraí Eu queria muito entender qual ia ser essa ligação dele pra polícia Então tem um cara de banco aqui? É, tem um cara que veio aqui e se vestiu de banco Como assim, roubando banco? Não, ele é um banco Ele é um banco O que que aconteceu, amor? É, eu não sei Eu tava falando com a minha vó no telefone Eu aproveitei e falei Vou lá sentar com a minha vó Vou conversar com a minha vó Aí daqui a pouco saiu um cara Esse carro é seu? Falei, não Ele ia ouvir você saindo de lá Eu falei Não, mas ele não é meu Você viu a coisa errada Aí tá bom Aí veio um outro cara Não, mas eu vi você saindo de lá Eu falei, gente, não é meu carro Eu olhei assim com uma cara de estranho Falei, não Nunca vi esse carro na minha vida Aí ele falou Ah, então é melhor a gente chamar a polícia Tipo, acho que ele queria me assustar Entendeu? Se o carro fosse meu Ah, então é melhor a gente chamar a polícia Então a gente vai chamar a polícia Aí eles ficaram saindo várias vezes Eles foram atrás de você? Não, então Aí eu fiquei com medo disso Tava demorando muito Aí teve um cara que foi tirar o lixo E ele me viu ali gravando Aí eu falei, agora pronto Aí eu saí de lá e falei, pô, pariu E eu lá de banco E aí